Cadê o Gritão? Cadê o Gritão? Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro, vai me pagar Cadê o Gritinho da Galera? 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 Cadê o Gritão dos Baianos? Cadê a Galera do Piauí? Do Baranhão? Ternambuco? A Galera do Ceará? Para o Eri! Muito obrigado, Robert! E se você não tem dinheiro, se você não tem ouro... Então me pague, tô canaquinho de coro... Se você não tem ouro... Olha que essa brincadeira... Ô Marquinho! Ô Marquinho! Responde aí! Se você não tem dinheiro, se você não tem ouro... Então me pague... Se você não tem ouro... Se você não tem ouro... Se você não tem ouro... Alô, vem de um nome de CD! Muito obrigado! Vamos aplaudir! Venha, 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 venha... Tchau, tchau!